A CIDADE NO BRASIL Meu Pai Celeste, pelo poder, aos Teus filhos darás Nunca mudaste, nunca faltaste Tal como eras, por sempre serás Oh, Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua fé me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Glorinhos e frutos Montanhas e mares Sol, lua e estrela No céu a brilhar Tudo criaste Na terra e nos ares Todo universo Todo universo Vem Te louvar Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Perdão Tu és fiel, Senhor Perdão Tu és fiel, Senhor Senhor Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos ou sem fim, Tua percê me sustenta e me guarda, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Olá, internautas, Pastor Jonias, esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, deste trimestre, o tema Fidelidade, editora Betel, o título dessa segunda lição, A Fidelidade de Jesus Cristo, segunda lição que será administrada no dia 11 de janeiro de 2015, nas nossas igrejas, o texto áureo, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2 e 15. Este sentimento que houve em Cristo deve estar inoculado em nós. Verdade aplicada, a fidelidade é uma característica requerida àqueles que almejam viver a eternidade com Jesus. Hoje temos uma sociedade divorciada da fidelidade. As pessoas são infiéis aos seus cônjuges, são infiéis às suas famílias, são infiéis aos seus parceiros, são infiéis aos seus sócios, são infiéis aos seus negócios, são infiéis aos seus patrões, de forma geral. A infidelidade permeia esta sociedade nos tempos modernos. Os objetivos da lição mostraram a fidelidade que Jesus manteve aqui na terra enquanto desenvolveu sua lição. Ensinar a importância de agirmos com fidelidade em todos os aspectos desta vida, se quisermos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Informar a igreja peregrina que Jesus mandará sua promessa de capacitação, companhia e proteção enquanto espera a sua volta. Estes objetivos delineiam o eixo noteador geral, especialmente desta lição. Textos de referência, Filipenses 2, de 5 a 1. A maneira de viver que Jesus partilhou com os que estavam à sua volta foi suficiente para influenciar as demais gerações que sucederam depois dele. Mesmo ainda jovem, ocupou a sua mente e o seu tempo em cumprir estritamente os propósitos do Pai que o enviou para a sua obra e compará-lo. Jesus foi um modelo especial de fidelidade. A sua maneira de ser revolucionou o mundo de então. Ele projetou uma sociedade ao longo dos anos que o teve como admirador. Jesus é modelo para todos os povos. Ele é um personagem tão alviçareiro que conseguiu colocar milhões e milhões de adeptos em torno dos seus ideais. Graças à sua fidelidade, à sua maneira de ser, ao seu comportamento, segundo a Bíblia e segundo pesquisadores e aqueles que estão em busca de conhecimento, Jesus é um homem modelo, teve uma vida exemplar, serviu de paradigma até para as sociedades que se sucedem. Hoje, especialmente, vamos ver esta fidelidade de Jesus Cristo ao Pai. Os passos do Mestre neste mundo foram marcados pela maneira fiel com que se relacionou com o autismo. Na sua particularidade, mesmo sendo a segunda pessoa da Trindade Divina, procurou portar-se com afim na missão de desenvolver o caminho de salvação através de sua morte na curva e ressurreição do túmulo. Sendo a fiel testemunha e primogênito dos mortos, mudou a história de todos aqueles que não tinham mais esperança de vida eterna. Aleluia! E os pontos 1, 1, 1, 2, 1, 3, vamos ver, no 1, a fidelidade na internação do plano de salvação da humanidade. Incluiu a vida de Cristo a este mundo, como um homem nascido de mulher. Isso conforme profetizado pelos profetas, Isaías 7, 14, Miquel 5, 2, e por aí afora vai, referências bíblicas, Pétinico. Ele seguiu o plano de reencarnação, que já estava delineado. Jesus cumpriu na íntegra esse plano de reencarnação, se tornando homem, se tornando um ser humano com os mesmos sentimentos do humano. Ele foi fiel em comunicar a verdade do Pai. Jesus soube se portar como um agente comunicador da verdade do Pai, a vontade do Pai, o plano do Pai para a humanidade. Embora conviveu, ou convivendo, numa sociedade com influência filosófica grega, helênica, na época, mas ele soube conciliar e fazer valer a verdade do Pai. Aleluia! Em submeter-se à vontade do Pai, ele foi fiel. A submissão de Jesus, em concretizar o plano de salvação designado por Deus, implicou a tornar-se humano. Isso o condicionou a viver entre as pessoas. Ele, não obstante ser o supremo mandatário do universo, porque Jesus era o próprio Deus, ele soube ficar na submissão do Pai para a execução do plano de salvação. Oh glória! Aleluia! Embora sabendo que isso lhe custaria um preço alto, Jesus submeteu-se à vontade do Pai, carregando sobre si mesmo os pecados da humanidade para que pudesse redimí-la e reconciliá-la com o Pai. Aleluia! Dessa forma, Jesus foi enviado voluntariamente com um sacrifício perfeito, imaculado, realizando um ato de expiação na cruz, reconciliando o homem com o Criador. Esta reconciliação estava já nos planos da salvação. E Jesus foi este agente, fiel em submeter-se à vontade do Pai. A fidelidade de Jesus Cristo à sua missão. Quando Cristo foi apresentado como o agente que viria a este mundo, e que se tornaria encarnado para ter o sentimento dos humanos, ele se portou de forma tal, executou meticulosamente a sua missão. Ele seguiu na risca. Nos pontos 2, 1, 2, 2 e 2, 3, ele foi fiel em expiar os pecados, foi fiel em reconciliar os pecadores, e foi fiel em salvar os perigos. A humanidade carece de salvação devido à incontestável realidade do pecado, que a tem contaminado, manchado e afastado de Deus, conforme declarou o apóstolo Paulo em Romanos 13, 23. A natureza humana estava corrompida, degenerada, completamente fora do plano do que era. Daí a necessidade de se preparar uma solução permanente que correspondesse aos requisitos da justiça e dos mentiros. ao enviar seu filho para realizar a obra expiatória do maconso, Deus preparou o sacrifício perfeito, lá em Hebreus, capítulo 7, 26, nós temos isso, o advogado fiel, em 1, 2, 1, 1, o caminho reto pelo qual todos os que crerem em seu nome possam ser reconciliados. Jesus foi fiel. No 2, 2, reconciliar os pecadores. A comunhão no relacionamento entre Deus e o homem foi interrompida desde o pecado, desde que o pecado foi concebido, pelo primeiro casal no época, onde se fizeram os livros de Deus. Mas o amor de Deus que Deus tem pelas suas criaturas é imensurável, capaz de ir ao encontro do homem, caído e estabelecer a paz, reconciliando o consignor através da morte vicária de Cristo. Em 2 Coríntios 5 e 18, reconciliar os pecadores. A morte vicária, a palavra vicária, vem do vocábulo latim, ou vem do latim vicários, que significa que substitui, colocado em lugar de outro. Jesus ofereceu a si mesmo no lugar dos touros, dos bodes, no lugar dos novilhos, que morriam cotidianamente como holocaustos oferecidos para espiar os pecadores. Jesus, de uma vez por todas, fez essa expiação. Aleluia! Daí a sua morte vicária, a morte no lugar de outro. Ele morreu por nós. Exatamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pesaduras, e pelas suas pesaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele morreu vicariamente, de forma vicaria, em lugar de outro. Ele não merecia a morte. Foi fiel em reconciliar os pecadores. Aleluia! Foi fiel em salvar os perdidos. O ato de expiação da cruz proporcionou a libertação do pecado e seu poder destrutivo a todos os que creem no nome da Cristo. O pecado é destrutivo, causou separação entre o homem e Deus. Mas o ato de expiação na cruz proporcionou a libertação do pecado. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Minha alma bendiza o Senhor em saber que a salvação dos perdidos é uma concretude em Cristo. Ele se deu por nós. Ele morreu por nós. Ele foi fiel para salvar os perdidos. Fidelidade de Jesus Cristo à sua igreja. 1.3 A igreja é a única organização instituída por Jesus para representá-lo na fé. É um organismo vivo e ativo para agir no mundo como o corpo de Cristo, reunindo pessoas de todas as classes sociais, etnias e culturas, revelando os propósitos divinos e as verdades das escrituras, apregoando o amor de Jesus e seu ministério salvo. E a igreja é a organização instituída por Jesus. É tida como o corpo de Cristo. Ninguém jamais pode interceptar a fidelidade de Jesus Cristo à sua igreja. A igreja que sofreu erosões ao longo dos anos, dos séculos. Mas Jesus foi fiel a ela, revestindo-a com poder, preservando a sua igreja e estando presente. O revestimento de poder se deu no dia de Pentecoste, quando Jesus ordenou que ficassem os discípulos em Jerusalém. O Senhor balançou, aleluia, o cenário, com o poder do Espírito Santo. Em Atos 1 e 8. Mas recebereis, poderão descer sobre vós o Espírito Santo e serem-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria e em toda a Judéia e até os confins da terra. A igreja foi agraciada, foi revestida com o Espírito Santo que nos traz ousadia, coragem para testificar dele. Jesus foi fiel, preservando a sua igreja. A igreja cristã sofreu perseguições ferrenhas. Nós temos os registros das perseguições tremendo em Apocalipse. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão e tereis uma tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte da tia coronavíba. Jesus fala que a igreja seria perseguida. As perseguições, as arenas recheadas de animais selváticos, carnívoros, onde muitos cristãos foram jogados, as fogueiras, onde cristãos eram jogados. A noite de São Bartolomeu foi um exemplo disto, onde milhares de cristãos morreram uma só noite. Mas o Senhor preservou a sua igreja, atravessou a idade moderna e se encontra bem-viva na idade contemporânea. O Senhor está presente revestindo a sua igreja, aleluia, e preservando-a. Certeza da sua presença. A noiva do Cordeiro é a Graciara com a alegria da presença do noivo, mesmo antes de se casar com ela. Oh, aleluia! Em Cantares e Salomão, o autor decanta a poesia hebraica e revela um mistério de Deus. Noiva a mim, morena a mim. Quando se fala ali na sua mamita, morena, na verdade ela não era morena, mas estava sendo revestida de um caráter interpretativo, um caráter simbólico, que a igreja do Senhor que representa o assunamito que representa a igreja passaria pela tribulação, pela desolação, pela perseguição. Oh, aleluia! E o sol causticante certamente tornaria a sua pele morena. É por isso a expressão morena. Tu és morena. Aleluia! Morena porque passará pela perseguição. A igreja sofreu perseguição, mas o Senhor foi fiel. Ele esteve presente ao longo dos tempos com a sua igreja. Ele não a desamparou. E ele está presente. Presente quando ele levanta o paralítico do bexu da paralisia. Presente quando ele salva o pecador. Presente quando ele purifica os pecados. Presente quando ele batiza com o Espírito Santo e nos reveste do seu poder. Presente quando ele nos protege do mal. Oh, glória a Deus! A fidelidade de Jesus está pautada no cumprimento ou no compromisso com o Pai de se oferecer para vir ao mundo de levar ao calvar os pecados da humanidade. Ser fiel ao cumprir sua missão e apresentar ao mundo a certeza de seu amor incondicional para com sua igreja amada. Amada minha, beija-me com os teus beijos. Oh, aleluia! A noiva do cordeiro é a amada minha que se casará com ele. É por isso que ele é fiel, que ele não ensampara, que ao longo das perseguições e de todos os males que sobrevêm ele está presente e quando muitas vezes já não temos muito alento o senhor brada eia! Vamos à frente porque estou vindo nas nuvens para buscar-te igreja minha. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glorificado seja Deus, meu internauta! Você faz parte da igreja do Senhor, você faz parte do corpo de Cristo. Nós não estamos aqui desfechando um sermão apenas requintado de exegés, de homilética, de hermenêutica para agradar o ouvido e impressionar o intelecto não. A palavra é vida que nos conforta. O Senhor nos conforta com a sua palavra. Ele é fiel! Aleluia! Amém! Amém!